Bom dia perdidinhos! Bom dia achadinhos! Oi achadinhos! Começando aí mais um vídeo... Tremendo mais que vara verde, isso é fome! Já deixa o seu like porque o Mar vai falar o que que você vai fazer hoje, Mar? Nesse vlog de hoje ele vai passar... Como é que é? Batida de pedra lá naquele armário e vai pintar, hein? Tudo isso num vlog solo. Tá vendo isso aí? É meu dia, começa assim. Casal perfeito. Perfeitamente mandado pela mulher. Mas venha comer primeiro para ter força na perna. Então eu vou passar a tremedeira lá o dia inteiro que eu vim comer. Por que que você tá com essa coisa de hidratação dos cabelos que é minha? Eu tirei os cabelos para lavar. Nós aqui é multifunções, minha mãe tá aqui, vai pintar meus cabelos, eu sou a cinegrafista, o Mar tá ali, ó, limpando o armarinho para poder passar a batida de pedra. E agora vamos passar a batida de pedra. Já limpei aqui o armário. Vou jogar ele na latinha, que vocês lembram que ele dá aquela densidade grossíssima. E vou passar... E vou passar com o rolinho. E o Mar desistiu, gente, do rolinho. Ele achou que não fica legal. E aí tá... O rolinho escorre rápido demais e você não vê nem onde você passou a batida de pedra. Então vai ser com o pincel. O Mar agora vai pintar as laterais aí. O Mar falou que é super econômico, gasta pouco. E é rápido para passar, ó. Já tá finalizando aí a primeira demão. Vai, Mar! Então, consegui passar a primeira demão aqui para todo lado. Ó, os colicá, que até cantando lá no fundo. E agora esperar secar, eu acho que vai dar certo. Olha o estado que eu tô. Hoje o dia foi puxadíssimo. E aí, o Mar ama batata recheada. E aí eu fiz... Melhor, eu fiz uma parte, a parte mais fácil. Dona Lúcia fez a parte mais difícil, que foi fazer o recheio, que é a do frango. E vou mostrar para vocês. E se vocês quiserem, já deixa aí nos comentários, que aí a gente aproveita e tira um dia e ensina a fazer a batata. Ó, e agora vai para o forno. E aí, tem aqui, eu coloquei recheio de frango, mussarela e aquele cheddar, que não é cheddar. E bora lá, né? Colocar no forno, Mar já tá tomando banho e vamos jantar. Bom dia, perdidinhos! Bom dia, chadinhos! A doça tá ali, ó, fazendo uma tapioquinha. A mesa já está pronta, bora tomar um cafezinho. A casa está limpa, não precisa fazer nada, hoje é só dormir. E ainda era, né? Com esse tempo meio feio, ó, tá bem feio mesmo o tempo. O mar decidiu passar a segunda leão, tivemos que ligar até a luz aqui, de tanto que escureceu. Está um tempinho chuvoso aqui onde a gente mora. Eu fiz um cafezinho melhor, minha mãe fez um cafezinho. Eu chamo isso aqui de bolinho de caco, como é que vocês chamam aí onde vocês moram? Porque esse aqui ficou polêmico, né? Tinha altos nomes, tinha uns nomes que eu nunca tinha visto na vida, que falaram que isso aqui era bruaca. Orelha de padre. Nossa, tem de tudo! E eu não vou oferecer nem café, nem o bolinho, porque ele não... O óculos. Então não diga que eu sou má. Não, mas foi ali. E como a maluquice você encontra aqui, esse preto ali é uma adesiva. E aí a gente vai rezar pro batida de pedra pegar aí. O mar vai limpar esse punho, porque não tinha limpado ainda. E o mar tá fazendo ele, ó, pode ver, cruzado, tá vendo, ó? Ele tinha feito em pé e agora ele tá fazendo deitado. Deitado. Se você tiver um móvel que tá adesivado e não quiser tirar o adesivo, você pode passar em cima também, porque cria aderência. Prega aqui só, vendo, ó. Olha aí que doideira, gente. Olha aí, você quer um adesivo, tá? Eu nem meia lata aqui, ó. Mas vamos colocar, vai. Um móvel desse tamanho deve gastar uns 400ml. Ou seja, gasta menos de 10 reais, tá, gente? Porque a lata foi 20 aqui onde a gente mora. Um outro detalhe super importante. O cheiro é bom, não é forte. É, não... Tão passando aqui no ar livre, tá bem tranquilo. Não sei se podia enfiar o focinho dentro da lata e cheirar, mas eu cheguei. Não tá pedido. Ó, de pertinho ali. E o Mar vai passar a mão pra vocês verem do tanto que dá aderência mesmo, com duas de mão aí de... Batida de pedra. Olha aí, ó. Escuta o barulhinho. Como é que é, Mar? Na narração. Corrar, 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 corrar. Bom dia, perdidinhos. Bom dia, chabrinhos. Por que você tá todo de azulinho? É, porque hoje é um dia histórico nesse canal. Pela primeira vez a Elisinha deixou eu pintar o fundo do armário de azul del rei. Você falou bem sim. E graças a vocês aí, ela vai liberar pra pintar o armário inteiro. Vai sim! Del rei! Del rei! Olha lá, ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Você tá lindo de azul, viu? Olha aí, que maravilhoso. Deixa aí nos comentários se você achou ele lindo de azul, olha aí. Chique demais. Pronto, aí, agora já, já, você já tá azul del rei, não precisa pintar mais nada. Vem cá, deixa eu passar um pouco. Não! Vai, sonho realizado aí de milhões de seguidores vão ter um pedaço azul del rei nessa casa. Olha aí, que é bonito. E aí, mamã? Matou o desejo de pintar de azul del rei? Quero mais. É assim, ó, nunca tá satisfeito. É só isso que tem de azul del rei. Dá nada não, vou dar duas demão aqui. Essa é a cor da nossa cozinha, né? Isso tudo é pra me convencer que combina. Vou deixar você pintar por dentro. O que que você acha? Ó, tá ótimo. Vou fazer o X da Xursa nas laterais ali, agora eu pinto esse trem tudo. A gente, inclusive, achou que combinou bastante com a cor da nossa cozinha. E, graças a isso, aos milhões de pedidos de vocês, dessa vez foi milhões mesmo. Ela deixou pintar por dentro. Então, bora começar. Você podia ter a honra de passar esse primeiro pincel de tinta aqui dentro. Hoje ele não reclamou do calor, não reclamou de nada, não pediu nada. Tô igual o Picasso aqui, só inspirado, pintando. Vou desenhar uma cor de carta aqui. A frase é Você está morto. Você está morto.